E o cinturão dos meio pesados que está amaldiçoado, hein? Isso mesmo, é um cinturão que ama o John Jones e não aceita estar no ombro nem na cintura de mais ninguém. Desde que o maior lutador de todos os tempos abandonou a categoria rumo à conquista do cinturão dos pesos pesados, que esse cinturão não para em lugar nenhum. O Jan Bauerwicz foi o sucessor, ganhando o título, depois perdeu para o Glover Teixeira, que perdeu para o Yuri Prohaska. E aí é que a maldição começou. O Prohaska teve uma grave lesão no ombro, disseram que foi a pior lesão de ombro da história do UFC, abandonou o cinturão para ir se tratar, para fazer cirurgia e se recuperar. Foi aí que o Jan Bauerwicz entrou em cena lutando contra o brasileiro Glover Teixeira, que havia sido campeão, venceu o brasileiro, pegou o cinturão e agora na hora de fazer a sua primeira defesa, o que acontece? Ele se machuca no tendão de Aquiles, lesão gravíssima, vai ter que se afastar durante um bom tempo, vai fazer cirurgia e aí abandonou o cinturão. É isso galera, o cinturão não está parando com ninguém. Ele está com saudade do maior de todos os tempos, o John Jones. Ele não quer saber de ficar muito tempo no colo de mais nenhum outro lutador. E agora, será o que é que vai acontecer? O UFC não se pronunciou oficialmente, porém a luta de Jan Bauerwicz contra Alex Poitain, que vai acontecer nesse mês, dia 29, está batendo na porta aí no UFC 291, deverá valer aí o cinturão vago. Não faz sentido nenhum uma luta dessa, que é um Tyro Elimination. O vencedor desses dois aí lutaria pelo cinturão na próxima rodada. Não faria sentido nenhum. O cinturão está vago e essa luta não vale nada, não é mesmo? Então a gente pode ter aí os seguintes destinos, na minha opinião. Colocando que está cravado aqui, que essa luta vai ser por cinturão. Se o vencedor for Alex Poitain, a sua defesa será contra Israel Adesanya. Se o vencedor for Jan Bauerwicz, a sua defesa vai ser contra o Iri Proasca. Não tem muito para onde fugir. Se essa lesão do Diabaulio tivesse acontecido um pouco antes, com certeza o UFC colocaria Israel Adesanya contra Alex Poitain, a trilogia valendo o duplo campeonato para um dos dois lutadores. Mas tem o seguinte, em caso do vencedor seu Poitain, e essa luta de defesa de título do Braseiro ser contra o Adesanya, valendo o primeiro duplo título aí para o Nigeriano, e a manutenção de duplo campeão aí do Poitain, não só o Iri Proasca vai ser deixado de lado, como vai sobrar também para o Drigo Duplessi, que acabou de conquistar contra o Robert Whittaker, a sua chance aí de uma disputa pelo cinturão dos médios. E aí, será que o UFC estaria sendo injusto com o Drigo, deixando ele de lado, e também injusto com o Proasca, deixando ele de lado? Olha só, galera, são negócios, tá? A empresa tem que ganhar dinheiro, visa o lucro, e tem que ir nesse caminho. Não tem para onde correr. Alex Poitain e Zé Adesanya venderiam muito mais, eu acho que o Dan White não iria deixar escapar a chance de ter essa luta, valendo o duplo campeonato para o Nigeriano, e a manutenção dele para o Poitain. E quanto ao Drigo, acho até que é uma coisa boa, se o Adesanya pegar essa luta, porque é mais tempo para treinar, para o combate mais importante de toda a sua carreira, porém, essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião que você pensa em relação a tudo isso? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Não deixe de opinar aqui no campo de comentários, vai se inscrever, se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral de sempre, isso ajuda demais no crescimento aqui no canal, e em troca eu prometo manter vocês sempre 100% bem informados, de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, vou estar cobrindo tudo do UFC 291, que é disparado o melhor card do ano, até aqui pelo menos teoricamente, tamo junto, valeu e até mais.